A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Queria agradecer a presença do deputado Sábio Souza Cruz, Ulisses Gomes, Zé Reis, e, com isso, nós temos o coro aqui bem constituído. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, nós vamos suspender a reunião devido à reunião às 10 horas de plenário. Agradeço a presença e, logo que for possível, nós comunicamos com todos. Muito obrigado pela presença, por enquanto. Estão suspensos os nossos trabalhos. Plenário. Estão presentes o deputado Cásso Soares. Quem mais? Tem o deputado Charles Santos. Vamos novamente suspender a nossa reunião por algum momento. Do deputado Cássio Soares. Quem mais? Charles Santos e também a presença desse presidente, que constitui o coro nesse momento. Inicialmente, vamos analisar, então, o projeto de lei 3.989, barra 2017, para primeiro turno, Cria o Programa Estadual de Ressocialização pelo Trabalho. O autor é o deputado João Leite. O relator, deputado Zé Reis. Na ausência do relator, eu avoco a relatoria para que possamos agilizar os nossos trabalhos aqui. Fundamentação. A proposição em análise visa garantir a participação de indivíduos privados de liberdade na execução de serviços públicos, permitindo a eles melhores condições de ressocialização. Para isso, dispõe que caberá ao Estado a contraprestação pelos gastos referentes a custódia dessas pessoas. De acordo com o programa que se pretende criar, deverá ser respeitado o percentual mínimo de 20% da mão de obra, composta por indivíduos privados de liberdade, nos serviços de execução de obras públicas, de natureza, de limpeza, de qualquer natureza e de limpeza, e manutenção de rodovias. Já para serviços de limpeza e manutenção de prédios públicos, o que deve ser executado em municípios nos quais haja unidades prisionais, esse percentual mínimo a ser observado será de 10%. Para tanto, deverá ser selecionado detentos com o perfil mais adequado para a execução de cada serviço a ser definido em regulamento, devendo ser completado apenados dos regimes fechados, semiabertos e abertos. Além disso, a proposição determina que o Estado firme convênios e parcerias com prefeituras e demais pessoas jurídicas de direito público para ampliação da participação da mão de obra de indivíduos privados e de liberdade na prestação de serviços públicos. Por fim, o projeto dispõe que toda eventual verba arrecadada com a prestação do serviço deverá ser definida ao custeio do sistema prisional estadual, exceto na hipótese de condenado comprovar a necessidade de indenização da vítima de seus crimes, situação em que o recurso será destinado a esse objetivo. O autor da proporção lembrou que o sistema penitenciário brasileiro tem falhado em seu papel de ressocialização de condenados. Nesse contexto, segundo ele, o trabalho pode se configurar como importante instrumento para a reinserção dos indivíduos privados de liberdade no convívio social, permitindo-lhe ainda a oportunidade de aprendizado e acúmulo de valiosa experiência. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça assinalou que o Estado tem competência para normatizar a matéria. No entanto, afirma que a proposição necessitava de alterações com o fito de afastar inconstitucionalidade verificada ao longo de seus dispositivos. Nesse sentido, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta. Naquilo que compete a comissão... Em análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública destacou alguns dispositivos da lei de execução penal. Ao final, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número dois, proposto com o intuito de adequar o texto da comissão anterior à técnica legislativa. Naquilo que compete a esta comissão, a esta comissão analisar, destacamos que os comandos da proposição, tanto na forma original quanto nos substitutivos apresentados, não criam despesa para o erário. Ao contrário, poderá haver, inclusive, uma redução de custo do sistema prisional, seja pela ressocialização de detentos, seja pela eventual verba arrecadada por meios dos serviços dos presos e aplicada no sistema. Ao considerar as alterações propostas pelas comissões anteriores e a relevância da matéria, acreditamos que a matéria deve prosperar nessa casa. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.989, barra 2017, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da comissão de segurança pública e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça. Em discussão, projeto... Em discussão, o parecer... Em discussão, então, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, nós declaramos aprovado o parecer desse citado projeto. Vamos, então, agora ao segundo projeto. Segundo projeto. Projeto de lei 383, barra 2019, para primeiro turno, dispõe sobre serviço destinado a receber denúncia de atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente e da outras providências. O autor, o deputado Charles Santos. Ah, pois não. Não, por enquanto eu estou... O autor, o deputado Charles Santos e o relator, eu vou avocar, porque... para fazer o relatório do projeto de lei. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Boa tarde, presidente. Eu só queria que fosse anunciada a minha presença também na reunião, porque eu acho que ela não foi citada no início. Eu tive uns problemas técnicos, acabei entrando depois, mas era só... Agradecemos pela presença, viu? Porque nós não citamos porque não estava ainda... Não apareceu aqui. Não, sim. Viu? Eu compreendo. É só porque, como a votação é simbólica, eu considerei que era importante. Obrigada, presidente. Pois não. Então, você, Vossa Excelência, queria fazer alguma manifestação sobre esse projeto? Não. Pois não. Meu voto é simbólica. Então, vamos seguir. Então, me dá um... Vamos ler, então, o parecer. Então, tá. Eu vou pôr aqui. Fundamentação. O projeto em análise tem por objetivo instituir o serviço de atendimento telefônico destinado a receber denúncia de prática de atos ou infrações contra o meio ambiente na forma do DISC Denúncia. Conforme a proporção, não será exigido nenhum meio de identificação pessoal do denunciante. A denúncia, por sua vez, será encaminhada ao órgão competente para devida por ação. A Comissão de Constituição e Justiça preliminarmente esclarece que já existe um nosso ordenamento jurídico na Lei 414.986, de 2004, que institui o serviço de DISC Denúncia. Pois, em razão disso, considerou que o projeto original não possui o caráter inovador, uma das características essenciais da lei. Razão pela qual apresentou o substitutivo número 1. Esse substitutivo propõe prazo para que as denúncias de crime e de não conformidade referente à segurança de barragem sejam encaminhadas ao órgão competente para devida por ação. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em sua análise, considerou a proposição meritória e em função do serviço e das normas existentes e opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1. Não obstante, o substitutivo número 1 da forma como foi apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, além de contornar os obstáculos jurídicos de propósito original, contorna também a questão do aumento de despesa, visto que contém enunciado cujo objetivo é estabelecer prazo para que as denúncias sejam encaminhadas em órgãos estaduais e competentes. Por fim, em atenção à sugestão apresentada pelo deputado Charles Santos, apresentou a emenda número 1, que tem por objetivo aprimorar a redação do artigo 1º do substitutivo número 1. Conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 383-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 a seguir redigido. Desse a seguinte redação ao artigo 1º, substitutivo número 1, substitutivo número 1. Fica acrescentada à lei número 14.987, de 14 de julho de 2004, o seguinte artigo A. Artigo 1º A. Artigo 1º A. As denúncias de crime e de não conformidade referente à segurança de barragens, represas, açudes, lagos e lagoas, serão encaminhadas no prazo de dois dias a contar de seu recebimento ao órgão competente para apuração. Essa é a emenda número 1 do deputado Charles Santos. Então, nós vamos colocar em discussão o parecer, o parecer, exceto a emenda, com a emenda. Eu informo que a emenda foi incorporada ao parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Em votação, aliás, nós vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, deputado Charles Santos. Senhor presidente, deputado doutor Elita Arquínio, primeiramente, quero agradecer à vossa excelência e aos demais companheiros que estão acompanhando esta importante reunião da FFO. Apenas para esclarecer também aos colegas aqui e àqueles que nos assistem pelos canais de mídia da TV Assembleia, da Assembleia de Minas, que esta proposta tem o objetivo de oferecer à nossa população maior celeridade em relação às denúncias a crimes cometidos contra o meio ambiente. Esse projeto nasceu quando nós tomamos conhecimento de que, após as tragédias das barragens aqui em Minas Gerais, a própria imprensa noticiou que várias pessoas suspeitavam que aquela tragédia poderia acontecer. Até técnicos informaram que já havia a possibilidade de rompimento de barragens. Como nós tivemos agora essa tragédia também, esse problema, recentemente, o problema em Capitólio, tivemos perdas de vidas com a queda da rocha e há 10 anos atrás uma pessoa já havia sinalizado olha, essa rocha vai cair. Então, hoje nós temos um canal que talvez não esteja sendo bem utilizado, onde a pessoa pode já fazer a denúncia. O que nós estamos propondo aí, senhor presidente, caros colegas, é fomentar esse canal de denúncias contra o meio ambiente, sobretudo a favor da vida, da vida humana, da vida do nosso semelhante e fazer com que essa denúncia, que pode ser feita de forma sigilosa, essa denúncia seja acatada e haja um prazo de retorno, haja um prazo, haja celeridade para que a gente não tenha mais perdas de vidas preciosas aqui em nosso Estado. Portanto, eu gostaria de encaminhar, senhor presidente, pela aprovação, desde já fazendo o agradecimento à vossa excelência, aos demais membros da comissão em apoiar esta importante pauta que está aí sendo colocada agora em votação. Muito obrigado, senhor presidente. Então, nós vamos colocar, não havendo outros oradores, vamos colocar em votação o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar, manifestem-se pelo microfone. não havendo manifestação, nós damos por aprovado o parecer juntamente com a emenda número 1. Então, está aprovado o parecer. Agora, o terceiro. Projeto de lei número 1493, barra 2020, dispõe sobre o tratamento de pacientes com gigantomastia e estabelece prazo para tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. O autor é o deputado doutor Jean Freire, o relator é o deputado Ulisses Gomes. Na sua ausência, por uma questão de agilizar os trabalhos nessa circunstância de pandemia, nós vamos avocar a relatoria. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em tela dispõe sobre o tratamento do paciente com gigantomastia, estabelece prazo para o tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma substitutiva número 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto de lei na forma substitutiva número 2, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão e dela receber aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, e, portanto, com o inciso 7, artigo 102, inciso 7, a linha D do regimento interno. Na fundamentação, são usados vários argumentos, mas nós já lembramos, na parte do relatório, como se procedeu na Comissão de Constituição e Justiça e depois na Comissão de Saúde, com substitutivo número 2. A conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1493, barra 2020, ao primeiro turno, na forma substitutiva número 2 da Comissão de Saúde, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, porque já está incluído no sistema SUS os procedimentos e o tempo necessário para que se realize a cirurgia como um todo de gigantomastia feminina. em discussão o parecer, não há oradores inscritos, em votação o parecer. os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovado o parecer do relator, e, então, agora, sobre o projeto de lei número 1493. Está aprovado o parecer. Projeto de lei número 2032, barra 2020, primeiro turno, altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes. A relatora é a deputada Laura Serrano. Eu pergunto à deputada se está em condições de ler o seu parecer. Deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2032, de 2020. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências, no sentido de facilitar o acesso da população ao própolis e extrato de própolis, beneficiando a saúde de seus consumidores, seja aumentando a capacidade do seu sistema imunológico, seja atenuando sintomas de inúmeras doenças, sobretudo as respiratórias, a exemplo da COVID-19. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua forma original. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linhas C e D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise pretende autorizar o Poder Executivo na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, nos termos da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, a reduzir para até 0% a carga tributária nas operações internas com própolis in natura ou bruta, extrato de própolis, seja de base de água, oleosa, alcoólica, em pó, glicólica, em cápsula ou spray e em mel com própolis desde que tenha no mínimo 3% de extrato de própolis. Para tanto, propõe o projeto acréscimo do parágrafo 31a ao artigo 12 da Lei nº 6.763, de 1975, que trata da referida autorização. Justifica o autor que a proposição destina-se a popularizar e democratizar o uso desses defensivos imunológicos buscando a menor precificação dos produtos ao consumidor para que sejam mais acessíveis à população em geral. Neste caso, com a isenção tributária nas operações de ICMS relativas à aquisição dos produtos naturais de própolis e extrato de própolis. Argumenta ainda o autor sobre a importância de incentivar a utilização do própolis, que tem a propriedade de fortalecer o sistema imunológico, principalmente em época de pandemia de Covid-19. A Comissão de Constituição e Justiça destacou em seu parecer que o Estado está autorizado a legislar sobre o tema e inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido. A proposição cria um benefício fiscal que depende da celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária ou CONFAS para que possa surtir efeitos. A redução da carga tributária proposta para até 0% é equivalente a uma isenção que nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.763-75 será concedida ou revogada nos termos fixados em convênios celebrados e ratificados pelos Estados na forma prevista na legislação federal. As operações internas com própolis promovidas por produtor rural pessoa física que exerça atividade de apicultura são de livre trânsito sendo isentas do ICMS e ressalvada a hipótese em que a mercadoria deva transitar por território de outro Estado. Para as operações internas com mel própolis geleia real cera de abelha pólen aptoxina extrato de própolis alcoólico ou glicólico e demais produtos industrializados que contenham em sua composição esses produtos isolados ou combinados em proporção igual ou superior a 50% promovidas por estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuídos do ICMS existe a redução da base de cálculo de 61,11% para as operações tributadas a alíquota de 18% e de 41,66% para as operações tributadas a alíquota de 12% essa redução da base de cálculo faz com que a carga tributária nas duas hipóteses de alíquota seja de 7% conforme expõe o parágrafo 31 do artigo 12 da lei 6.763 e 75 o projeto pretende ampliar o benefício para o extrato de própolis à base de água oleosa ou alcoólica em pó glicólico em cápsula ou spray em mel com própolis desde que tenha no mínimo 3% de extrato de própolis atualmente já tem carga tributária reduzida os produtos que apresentem em sua composição o mínimo de 50% de própolis isolados ou combinados com outros produtos da agricultura em síntese o benefício fiscal pretendido reduz a carga tributária a zero para todas as operações gerando uma desoneração fiscal de parte desses produtos hoje tributados a 7% e para outros com tributação de 18% não estão disponíveis informações de arrecadação do ICMS por produto no nível de detalhamento que nos permitiria estimar a perda de receita para o Estado entretanto é de conhecimento geral que o movimento econômico com esses produtos é insignificante perante o movimento econômico de todas as mercadorias sujeitas ao ICMS no Estado o que nos leva a crer que essa perda de receita seja ínfila além disso devemos considerar a importância do consumo desses produtos para a saúde da população que justifica o esforço do Estado ao conceder o benefício outro ponto a se observar é que a redução dos preços desses produtos proporcionada pela isenção do ICMS alavancará o setor produtivo gerando novas oportunidades de emprego e renda que indiretamente em médio prazo poderão proporcionar a recuperação da receita perdida é importante lembrar que para que a desoneração pretendida pelo projeto ocorra será necessária a ampliação dos benefícios existentes por meio do convênio do CONFAS a que se refere à lei complementar número 24 de 75 conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2032 de 2020 é esse o parecer presidente é sobre a mesa proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 2032 barra 2020 da comissão de fiscalização financeira orçamentária é da deputada do deputado Antônio Carlos Arantes e aqui fica vamos ler então o artigo aditivo o artigo fica acrescentado na lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 o seguinte artigo oitavo traço K artigo oitavo K não se aplica a isenção na operação interna com leite inclusive quando realizada por produtor rural na hipótese em que o adquirente promova subsequente saída interestadual desta mercadoria ou derivados dela quando não haja industrialização em estabelecimento localizado neste estado da qual resulte produtos acondicionados em embalagem própria para consumo parágrafo único fica atribuída a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido do imposto devido na situação prevista no capto ao estabelecimento adquirente que promover a subsequente saída interestadual dos produtos não acondicionados em embalagem própria para consumo então é do deputado Antônio Carlos Arantes a justificativa tem aqui a excelência quer fazer o uso da palavra para fundamentar então com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes antes disso nós vamos pedir solicitar a relatora que emita sua opinião sobre a emenda 8K Presidente em que pese claro a boa intenção do autor em apresentar a emenda em relação ao mercado de leite a minha avaliação é que existe um potencial de aumento de impostos que pode vir a impactar o consumidor final e de certa forma também uma interferência nesse mercado por isso mais uma vez em que em que pese a compreensão que eu tenho da boa intenção do autor na apresentação da emenda eu opino pela rejeição pois não continua em discussão o parecer e a emenda né agora por uma questão aqui como a emenda não foi antes disso vamos ouvir para discutir ouvir a palavra do deputado Antônio Carlos Arantes autor da emenda o projeto o projeto de nossa autoria que é o projeto que valoriza a propres brasileira ela faz com que amplie o incentivo aos nossos produtores de propres o Brasil hoje já virou modelo na produção mas ainda mas ainda precisa ter incentivos tributários para que possa competir como a produção quando se pensa em valores ainda é insignificante ou seja isso não significa perda de arrecadação praticamente para o Estado e ao mesmo tempo a partir do momento que você incentiva isso faz com que aumente a produção gere mais emprego gere mais renda automaticamente o Estado ganha mais agora a emenda que nós temos aí na questão do leite na realidade não aumenta nenhuma tributação pelo contrário para o consumidor o que vai a intenção do nosso projeto na realidade é fazer com que o leite produzido dentro do Estado ele seja beneficiado dentro do Estado porque hoje nós produzimos principalmente nas regiões aí próximas fronteiras de Goiás São Paulo Rio de Janeiro e Espírito Santo grande parte desse leite ele é produzido em Minas e beneficiado nas indústrias de outros Estados ou seja nós ficamos com grande parte de perca de renda perca de empregos que poderiam ser gerados na indústria mineira então nosso projeto ele visa incentivar essa verticalização ou seja o produtor produz a indústria mineira beneficia e distribui e distribuindo para outro Estado você vai ter o produto acabado industrializado diferente do que nós temos hoje que grande parte do nosso leite ele vai em natura nos caminhões que coletam o leite do produtor atravessa a fronteira beneficia no outro Estado e muitas vezes compramos o próprio iogurte o próprio queijo de Goiás do leite produzido em Minas compramos do Rio de Janeiro se não me engano acho que é entre rios rios uma conhecida de perto de Rio e de fora atravessa a fronteira vai lá beneficia aquele leite vira queijo vira iogurte vira doce e volta para Minas Gerais então o nosso projeto ele visa isso visa proteger a indústria mineira visa gerar desenvolvimento gerar renda gerar mais emprego em Minas Gerais e consequentemente todos ganham então o nosso pedido é que aprove o projeto sim da Propos mas também que possa aprovar esta emenda dando parecer favorável a esta emenda isso não é coisa que vem na cabeça da gente isso é ouvindo a nossa federação da agricultura FAENG é ouvindo os sindicatos é ouvindo e o CIVENG que é a sindicata da indústria também porque quando você ouve mais você acerta mais e é por isso que eu peço aos pares essa compreensão e este voto muito obrigado senhor presidente e muito obrigado ele tem sido muito atencioso conosco muito obrigado então nós vamos um minuto só nós vamos colocar então o parecer salvo a emenda a emenda já está bem clara já foi discutido pelos interessados então em votação o parecer salvo emenda os deputados que desejarem rejeitar manifeste-se pelo microfone aprovado o parecer da mesma forma vamos colocar então a emenda em votação os deputados os deputados que desejarem rejeitar manifestem-se pelo microfone presidente em coerência com a minha opinião como relatora eu voto pela rejeição pois não registro o voto pela rejeição da deputada Laura Serrano aprovado então a emenda e o projeto que já foi aprovado então indago a relatora se ela quer fazer alguma consideração não presidente obrigado mas não desse nova redação ao parecer nada bom não fica duro vamos ler os requerimentos tem mais projeto de lei número 2.233 2020 para primeiro turno regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução de disputas em contratos continuados da administração direta e indireta inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista do estado o autor a deputada Laura Serrano o relator o deputado Zé Reis na ausência do relator eu avoco exatamente para acelerar para que não fique nós estamos numa fase difícil então eu vou fazer o relatório eu vou ler o relatório tá parecer para primeiro turno do projeto de lei número 2.233 barra 2020 comissão de fiscalização financeira orçamentária de autoria da deputada Laura Serrano o projeto de lei epíquico regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução de disputa em contratos continuados da administração direta e indireta inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista do estado a comissão de constituição e justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma originalmente apresentada em seguida a comissão de administração pública opinou por sua aprovação na forma substitutiva número 1 que apresentou vem agora a matéria esta comissão agora nós vamos assim a relatora a autora conhece e também aqui já apresentou de forma sucinta a posição das comissões eu vou ler a conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2233 2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão da administração pública em discussão o parecer para discutir presidente para discutir deputada Laura Serrano muito prazer presidente eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar apreciando hoje aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária esse projeto que tem um potencial grande de melhoria da eficiência de desburocratização na administração pública então gostaria de pedir aqui o voto favorável dos colegas parlamentares na comissão de fiscalização financeira e orçamentária porque eu acredito que a gente tem um ganho grande para a sociedade em termos de eficiência e desburocratização obrigado em votação aparecer não oradores inscritos os deputados que desejam rejeitar o parecer com a emenda número 1 incorporada queiram se manifestar não tem uma emenda substitutivo número 1 da comissão de administração pública substitutivo há um equívoco aqui houve um substitutivo da comissão de administração pública aqueles que desejarem ser contra o parecer queiram se manifestar não havendo está aprovado o parecer do projeto parabenizando aí a deputada Laura Serrana que oportunamente apresentou esse projeto e que vai ser importante para Minas Gerais agora nós vamos ler o número dos requerimentos e votar em blocos 2 requerimento número 9.410 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para a prorrogação do prazo para adesão ao refis mineiro e IPVA até o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 nos termos do decreto 48.102 de 29 de dezembro de 2020 que prorrogou o prazo de vigência do estado de calamidade pública de que trata o artigo 1º do decreto 447 891 de 20 de março de 2020 em todo o território do estado o autor deputado Selim do Sintrocel o segundo requerimento é de 9.607 2021 turno único requer que seja encaminhado ao governador do estado da secretaria do estado da fazenda pedido de providências para que os valores do IPVA 2022 sejam parcelados em 6 vezes sem juros ou correção monetária autor deputado Gustavo Mitri em votação os dois requerimentos senhores deputados que desejarem ser contra os requerimentos ou que aliás ao contrário que aprovam o requerimento desejarem rejeitar o requerimento queiram se manifestar não havendo está aprovado estão aprovados os dois requerimentos cumprido a finalidade da reunião nós agradecemos a presença de todos agradecemos os parlamentares determinando a lavatura da ata encerrando os nossos trabalhos muito obrigado sem almoço essa reunião de líderes atrasando está bom posso abrir né